Então o próximo tá aqui ó, ar puro, ar puro é um dos remédios importantes, é uma ilustração tá gente aqui E aí eu quero compartilhar aqui com vocês algumas imagens, tá aqui ó Quando a gente fala de ar, temos que pensar em oxigênio, nutriente fundamental aqui é o oxigênio E aqui nós temos uma íris, íris direita, tá, que ilustra, que mostra uma deficiência de oxigenação cerebral Quem está vendo este sinal, quem teve essa percepção aqui E falando da questão da água também, temos focos de acidez e intoxicação nesta íris Então hoje vamos mesclar, falar sobre os remédios da natureza, muitos já conhecem, muitos já estão familiarizados Então vamos trazer aqui de forma prática, conciliando com a iridologia, a importância dos remédios da natureza A relevância para a saúde da pessoa e como isso é visto, é observado dentro da iridologia, na ciência da iridologia Como que nós podemos observar e entender esta questão E aí, vocês viram algum sinal? Tem alguns minutinhos de delay aqui, eu vou deixar aberto para vocês Lembrando, dá um like, dá um joinha para a gente, compartilha este vídeo com amigos, familiares Grupos de terapias naturais, grupos de saúde, grupos do whatsapp Vamos compartilhar e promover saúde Gente, deixa eu ver, Mara perguntando se tem diferença de uma iris para outra Tem? Eu só comentei que a iris esquerda está, desculpa, neste caso a iris direita, só comentei Mas eu quero ver os sinais específicos aqui, sinais específicos que estão relacionados A deficiência baixa, oxigenação e a falta de água alcalina, ou seja, um quadro de acidez metabólica Vamos lá, deixa eu ver se eu pego aqui um lápis Lápis, 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 lápis verde para estar marcando aqui Olha só, a Tânia aqui pegou uma marca escura na região do pulmão Bom, essas manchas aqui por si só são as chamadas psoras Elas já indicam, já são indicações de uma acidez metabólica, de uma intoxicação Então esta daqui está na área respiratória, mas estou circulando as outras Esse esbranquiçado também é um sinal de hiperatividade e pode estar relacionado a acidez metabólica Mas o principal são as psoras aqui Ok? São focos, são imãs que puxam as toxinas É uma iris tipo misto biliar e já tem um pouco essa tendência Agora, em relação à falta de ar puro chegando às células Principalmente às células cerebrais, células cognitivas Essa iris aqui tem um indicador de um envelhecimento precoce E já é um início de um processo degenerativo cerebral É um início Está sutil O Luciano acertou aqui Está um pouco sutil esse sinal Foi a imagem que eu peguei aqui hoje Deixa eu ver se eu pegar uma cor azul Este sinal aqui em cima, esse esbranquiçado, essa nuvem esbranquiçada Quando nós vemos este sinal somente na área superior É chamado arco senil Arco senil Então é um sinal de um envelhecimento precoce Má oxigenação cerebral Está faltando oxigênio no cérebro? Claro que isso não é uma coisa absurda A ponto da pessoa ter uma paralisia Um desmaio Dependendo do estágio, do caso, da situação A pessoa até pode ter situações de desmaio Mas, esse caso aqui é simples E a pessoa às vezes tem a percepção na queda de rendimento A memória já não é mais a mesma Ou até quadros degenerativos como Parkinson, Alzheimer Então o cérebro consome a maior parte do oxigênio do nosso corpo E da glicose Ele precisa de muita energia Tem uma demanda muito grande Não pode ficar em estado de hipóxia Na falta de oxigenação Por isso que a pessoa Quando tem falta de oxigênio Desmaia Desmaia o corpo Desliga, desconecta Para ela cair no plano horizontal Para renovar Renovar não Para viabilizar a circulação Para melhorar a circulação cerebral Então o cérebro derruba a pessoa Para ela ficar em um plano que favoreça Que facilite a circulação Para chegar a oxigênio no cérebro É um sistema inteligente que nós temos no nosso corpo Deixa eu ver Só um comentário aqui O Adriano Gostaria de passar em consultas Está com dores abdominais Vou deixar anotado aqui para vocês Mas tem na descrição do vídeo Para consultas Acesse Ok Para consulta é só acessar o site www.defelipefelix.com Está na descrição do vídeo Então nós estamos conciliando aqui Remédio da natureza Que faltou oxigenação Faltou ar puro Porque não é qualquer ar Se for o ar poluído Não vai resolver o problema Falta oxigênio O oxigênio também Ele é um antídoto contra o câncer As células cancerosas As células neoplásicas Que sofrem a mutação Elas vivem um estado anaeróbico Elas conseguem desenvolver um metabolismo livre de oxigênio Por isso nós utilizamos ozonioterapia Terapia de vonardene Para tratamento complementar do câncer Por exemplo Para regeneração de tecidos Também Importante a oxigenação Tem a câmara hiperbárica E até as bags Que nós utilizamos com ozonioterapia Então você quer Um oxigênio concentrado A dose concentrada de oxigênio Você O que é melhor? Um, dois ou três? Diz o ditado Que um é bom Um é pouco Dois é bom Três é demais Então o ozônio tem três moléculas de oxigênio Tem uma concentração maior Claro, tem que ser aplicado na dose terapêutica Principalmente para uso interno Mais restrito Com mais cuidado Você pode tomar água ozonizada Mas o efeito principal Para melhorar a oxigenação cerebral Para melhorar a circulação Em todos os aspectos da saúde O efeito imunomodulador Antiflamatório É, por exemplo, via retal Se é um problema local De pele De cicatrização Aí você consegue Você consegue aplicar a bag Que é uma bolsa Fazer uma câmara de ozônio Local, por exemplo Na mão Para essa aplicação E no caso E no caso Também podemos utilizar A hidrosonoterapia Que é ozonizar a água Você aumenta o teor de oxigênio Da água Essa água vai ter um efeito Terapêutico maior Vai ser muito benéfico Para a saúde Principalmente para a pele Para aplicações externas E para ingerir também Então nós temos Esse como um caminho Terapêutico Para você utilizar Ozônio O squalene, por exemplo Para utilizar oxigênio, aliás O squalene também É um suplemento Que é o óleo de fígado De tubarão Só que é um tubarão De águas profundos Não é aquele gigante Não, é um tubarão pequeno Esse tubarão Ele vive em águas profundas E ele consegue Concentrar Armazenar Oxigênio Através do squalene Ou squaleno Então quando você faz o uso O uso terapêutico Pessoa, por exemplo Que está com asma Pessoa que sofreu com covid Está com complicações Enfisema pulmonar Uma pessoa que precisa De acelerar um processo De cicatrização Tem o pé diabético Feridas Então a gente pode aplicar O squalene local E ingerir o squalene Em cápsulas Hoje em dia tem spray também Uma forma de você Aumentar a oxigenação Temos também O frequencial Oxi-flower Que estimula Mas nada Nada substitui Exercícios Respiratórios A prática de exercícios Você estar em ambientes Onde tem o ar puro É algo que eu prezo Que eu faço questão Eu prefiro muito mais Estar em meia natureza Do que você está No shopping Estar em uma área urbana Então esse é o meu local De preferências Enquanto puder Vou estar morando Na natureza Vou preferir estar Na natureza Com árvores As árvores Elas renovam O oxigênio Principalmente Durante o dia A noite Elas emitem gás carbônico O único detalhe Só que você não deve ter Árvore à noite Plantas No seu quarto Durante a noite Então o ideal É que não tenha Uma planta no quarto Nenhuma planta próxima Enquanto estiver dormindo Mas é importantíssimo Nós temos esse contato Com a natureza É por isso que a Amazônia É tida como pulmão Do mundo Que favorece Essa renovação Do oxigênio Muito bem A Elza A Elza É frisando Aqui está Está comentando O anel de cálcio Só de colesterol Ele circunda A iris toda Justamente É aqui Tá Circunda A iris toda Mas por que não está aparecendo Agora apareceu A iris toda E é por isso Que eu fui em busca De uma imagem Que estava só Aqui nessa região Superior É o mesmo anel De cálcio Só de colesterol Só de colesterol Porém Quando ele está Nesta região Ele recebe o nome De arco senil Se pegar só a região Inferior Que é muito raro Vai indicar Uma deficiência circulatória Dos membros inferiores Mais comum É que você veja O anel completo Claro que ele vai estar Em Pode estar no início Mais suave Ou mais intenso E Nesta região superior Que é chamado Arco senil Ok Música